E aí galera, bora pra ver as novidades aqui do Halloween Finalmente chegou depois de muita espera, depois de muito querer, depois de muita querência Finalmente temos aqui em nossas mãos o Halloween do Overwatch Então vamos lá, eu primeiro vou ver o trailer aqui tá meus lindos Ok, essa a gente já conhece, olha o castelo Um ano Olha aí, adoro essas rimas Agora é dentro, agora é dentro do castelo Olha esse Hiper Brother Meu Deus, olha este zeliata Eu quero a May, eu quero a May Vampirinha Zumbi Eu quero a May Zumbi Eu quero a May Zumbi Zumbi Vampirinha O retorno de Jerkins Terror de Halloween Eu acho que não temos uma história nova, hein? Não sei O Joke Rat é o melhor, não é mesmo, cara? Finalmente, vamos para o choquenho Eu quero ver as coisas do choquenho Vamos começar a ver a Anna Anna eu sei que ganhou Ela tem a do ano passado que eu particularmente acho linda Cara, olha esta arma Ela tem um papagaio? Caralho, caraca Loro Olha esta fucking arma Meus amigos e ela é dourada Vamos voltar a jogar Tiana Ó Parabéns, Blizzard Eu fico muito agradecido aí, tá? Uma fala nova então, hein? Pô, essa aqui era do ano passado Não, o ano passado era uma só mesmo Oh meu Deus do céu Olha esta Mercy Cara, olha esses sprays Ai, olha isso, cara Que spray fofo Eu só queria saber qual é o da Anna Da Anna, especificamente Bastian não ganhou Como nós sabemos Diva Diva não ganhou Vamos ver a fala dela desse ano Eu não tô com medo Eu não tô com medo Ah, o Doomfist vale a pena olhar o spray Porque provavelmente ele não tinha, né? Porque ele não existiu ano passado, não é mesmo? Lápide Será que ele ganhou? Ah, Blizzard Ah, Blizzard Falhou, né, Blizzard? Poxa, cadê a Lápide aqui da posição de vitória do Doomfist? Deu mole Não ia matar fazer isso, não Você deveria estar com medo É, realmente É uma porra de um Lapada dessa na cara Que mata todo mundo Vamos não ficar com medo É hora de nerfar Cara, muito bom Muito bom, hein? Cara, ficou muito bom esses sprayzinhos dele Mas acho que falhou aqui, hein, Blizzard? Na posição de vitória, hein? Falhou Hanzo tinha do ano passado também Pra quem não lembra Boa Boa Muito boa Muito boa, Blizzard Parabéns Pô, muito boa mesmo Vamos ver a fala Porra, muito boa Cara, as frases do Hanzo Parabéns, Hanzo Você e o Zenyatta estão disputando Junkrat É, óbvio, né? Pelo amor, né? Todo mundo sabe, né? Muito boa também Muito boa Fala nova É uma vitória, não é mesmo? Estou vivo Lúcio A Lúcio nem precisa, né? Essa skin dele aqui, meu Deus Vale por uns três eventos Boa também Só a Tracy que tá azulzinha Muito boa também Muito boa Bufem os tambores Sobrem as cornetas Vamos para a skin mais aguardada do milênio Van Helschen Cara, eu arrepiei, né? Deus do céu Olha Este revólver Correndo contra a Vessu Vamos ativar ele em todos aqui Porque eu vou ganhar a skin dele agora Você vai ver Deus do céu Deu até um calor Eu só não vou comprar Porque se eu ganhar Eu vou ficar muito pé da vida Mas eu quero esta skin da May Eu quero esses dentinhos na minha vida Borde meu pescoço, May Vem, May Vem de mim Essa bochechinha, cara Tá mais irada que a da Simetra? Não Não tá É a skin mais irada do Halloween? Não Não é Mas tá muito boa, cara Muito boa Ai, que bonitinho Oh, meu Deus do céu Eu preciso desse mountain, velho Blizzard Ficou muito bom Com aquela skin Vai ficar perfeito Mercy já tem a bruxinha Que eu uso até hoje Eu gosto demais dessa skin Pra mim é uma das skins mais lindas da Mercy Orissa Orissa, ganhou Orissa, monstro, quadruple Centauro Por favor, Blizzard Dei-me um centauro Nunca te pedi Pose de vitória Porra Por que que não é uma skin isso? Por que que ela não fez um do cavalo Meu Deus Blizzard Ah, Blizzard Você tá dando mole Pharah Nós já sabemos Que ela tem a possuída Que eu gosto muito Apesar de ser uma skin épica Quem tem duas skins iradas De Halloween É o Reaper Cara O Reaper é a nova Tracer, né Ele só tem skin irada, cara Me fala aí uma skin tosca do Reaper Até essa aqui Que é meio zoada É boa Essa aqui eu vou ter que dar um jeito de conseguir, né Não tem o que fazer da vida Olha essa Olha essa A arma O Reaper pode pegar a arma E ficar batendo no cara, tá ligado? É quase uma machada isso aqui Se isso aqui fosse mais pra baixo Virava machado Reinhard Tem aquela lá Que todo mundo já conhece Coldheart Roadheart Eu tô usando ela até hoje, cara Eu adoro essa skin Gosto muito mesmo dessa skin Vocês não fazem ideia Soldado não ganhou, né Ele tem a do ano passado Pô, a sombra merecia uma skin, né, cara Pô, Blizzard Ela merecia Olha, ela tem cinco skins só, cara E nenhuma dela modifica ela pra caramba Tipo, meu Deus É uma nova sombra Apesar que essa aqui ficou boa, né E eu queria ela fantasma Ela ou a Tracer Uma das duas fantasmas Era pra isso dar medo? Boa Era pra isso dar medo? Agora vamos Para a grande skin do evento Que pra mim É a skin mais bonita do evento Olha isso Meus queridos amigos De Overwatt Olha, olha como mexe essa cauda Olha este peito brilhando Esta asa de demônio Rabinho Esse saco deve machucar só um pouquinho Eu acho que é o evento que eu mais quero comprar skin, cara Eu quero todas Torbjorn Torbjorn Bjorn Torbjorn Torbjorn Tracer é a Tracer Porra, mas ficou bom, hein Dela é diferentona Tá vendo? A dos outros era amarelinha A da Tracer tem que ser azul Tem que ser diferente Tem que ser envolvente Tá ligado? O Rhythm Maker não ganhou É, mesmo se ganhasse Eu já tenho a que eu quero dela Adoro essa skin Eu sempre quis uma skin dela normal Se tá azul Amo essas duas skins E vou defendê-las Grinstein Grinstein não ganhou, né? Zarya pronta para o combate What the fuck? What the fuck? É, totalmente anos 80, velho Pô, a arma é bacana A skin não é feia Tá, é feia Não, não é feia Ela é tipo... Couve-flor, vamos dizer assim Gente, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tinha esquecido o Zenyatta, velho O que eu vou fazer da minha vida, Bli? Eu tenho Olha o pé de polvo, velho Cara, a boleba tem um olho, velho Ai, Deus Meio suporte, né? Vou jogar só a Dianna e Zenyatta A partir de hoje Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida Eu tô falando muito na boa com vocês Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida Zenyatta é o terceiro herói Que eu mais gosto no meu jogo É, guys Então essas aqui foram as skins Os lançamentos de Halloween Vamos abrir a caixinha Pra encerrar então Essas primeiras impressões de Halloween E a Blizzard vai me dar A skin da May Eu tenho certeza Obrigado, Blizzard Valeu pela skin, Blizzard Eita porra Eu falei que ia vir o McCree Eu falei que ia vir o McCree Eu botei todos os sprays do McCree Todos os sprays de Halloween E veio o McCree Eu falei que ia vir o McCree E veio o McCree It's a Maynia Maynia No more It's a Maynia Ai, Jesus Deu até um calor no coração Ai, velho Zerei Encerramos então Com uma lendária do McCree Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tchau